Sou aqui com os moradores do residencial Jardim Paraíso, mais precisamente aqui da segunda etapa. Os moradores reclamam que por aqui o correio não passa, não entrega as correspondências deles. A situação é meio complicada por causa que muitas vezes a nossa locomoção daqui para o Jardim Brasília é difícil, porque falta van também, que elas não estão o tempo todo para servir a gente aqui do bairro. Então assim, a gente tem que muitas vezes ir caminhando, chegar lá no correio do Jardim Brasília, chegar lá a correspondência da gente já voltou para o local, ou então a gente dá algum endereço de alguma correspondência da gente para algum vizinho, para algum amigo, para algum conhecido, para a gente poder buscar na casa da pessoa, para poder conseguir pegar a correspondência. Por que que eles não passam? Não passam, passam até aqui na primeira etapa, mas aqui da segunda etapa do lado de cá ninguém passa. A diferença é só uma rua, né, de uma etapa para outra? Só de uma etapa para outra. E mesmo assim? E mesmo assim eu vejo ele bonitinho passando amarelinho lá do outro lado e aqui nada. Vocês já chegaram a reclamar, a perguntar por que que não passa? Já perguntei para o correio do Jardim Brasília, eles só mandam a gente ligar no 0800. Só isso? Isso. A situação é crítica, viu, aqui, por causa que, ó, bom exemplo, eu pedi um cartão de crédito, no meio de direitos eu não posso dar, porque os carteiros não vêm até aqui na segunda etapa. Então tem que deslocar até o Jardim Brasília, ou então ao lado do Tatico, né, que fica, quando não vai para um, devolve para o outro. Aí, no caso, eu fui buscar meu cartão de crédito, já tinha devolvido para o banco, né, então, ou seja, em Brasília, né, que voltou para Brasília, eu tive que deslocar daqui de minha casa até Brasília para pegar esse cartão de crédito, por motivo que o correio não vem até na segunda etapa, porque só é uma rua, né, você vê, só uma rua para cá, né, e aí eles não conseguem chegar até aqui, entendeu? Então a reclamação da gente é correr e vir até aqui em nossa rua. Para mim é um grande problema, né, porque eu tenho a minha conta da Claro, né, e todo mês, às vezes, acaba sendo bloqueada por falta de tempo. Aí a única localidade que eu tenho é no Jardim Brasília. Aí tem que sair do meu serviço para ir até lá, para poder puxar a segunda via. Então todo mês eu acabo pagando com juros por causa disso, né, porque nunca consegue localizar esse endereço, é que nem a moça falou, passa só na etapa 1, e para cá não passa, e a diferença é mínima, e a gente acaba saindo prejudicado. E toda vez, já tem cinco meses que está assim, desde quando eu fiz essa conta, que nunca chega nada aqui, nem extrato de banco, nada, nada, nada chega. Ele sabe o porquê foi cadastrado só a primeira etapa do Jardim Paraíso, sendo que o Jardim Paraíso é um só, então fizeram Jardim Paraíso 1 e Jardim Paraíso 2, não existe isso aqui, é um Jardim Paraíso sozinho e cadastrado só a primeira etapa. E a segunda etapa, a gente está sofrendo com isso aqui, por causa de um carteiro, não vem até a nossa segunda etapa, ou seja, né, não vem nenhum carteiro. Então eu queria saber o motivo que cadastraram só a primeira etapa. E a segunda etapa, a gente está sofrendo com a primeira etapa do Jardim Paraíso 1 e Jardim Paraíso 2,